Alô minha gente, alô nação nordestina, sou Rodrigão da Parada, você que mora aqui na nossa cidade de Guarujá e Vicente de Cavalho, essa massa nordestina, você que veio do nordeste pra cá e foi bem sucedido, e ou também não foi bem sucedido, você quer contar uma sua história no programa Rodrigão da Parada, na minha página do Facebook, e já abrimos a página no Facebook, se chama Nordestino Guarujáense, então vamos contar a história de vários nordestinos que aqui vivem, no nosso Guarujá e Vicente de Cavalho e toda essa região que aqui vivem, então vamos contar a sua história, e logo em breve também estamos lançando o jornal, o jornal dos nordestinos guarujáense, então vamos interagir, contar a sua história, tomar um cafezinho junto com você e contar um pouquinho como você veio parar, aqui nessa cidade maravilhosa que é o nosso Guarujá, tá bom? Aguardo você, pode entrar em contato comigo no 97406-3501, esse é meu telefone WhatsApp e também meu telefone pessoal, esse mesmo, e o DDD é 13, tá bom? Um abraço gente, vem aí, o Jornal Nordestino Guarujáense, aguardem!